O Grêmio com esse time pode ser Gabriel Brasileiro? Olha, o time do Grêmio é uma incógnita, né? Ele não jogou junto, tem vários estrangeiros que sempre precisa ter um pouco de cuidado na avaliação. Tem potencial? Tem. São bons jogadores? São. Agora, assim como nós fizemos uma lista aqui antes, Montoya, Pinares... Interminar, Gata, Fernandes, Ceboja, Rodrigues... Que eram bons jogadores. Jogaram muito bem, principalmente fora do Brasil, mas que aqui não deram. Arroio, Vargas... Então, assim, o que eu quero dizer? Torcendo muito para que dê certo, mas com muito medo do risco que o Grêmio está correndo. Acho que é um risco muito grande. Se tudo funcionar, ótimo, mas nós sabemos que o futebol tem vários fatores que são absolutamente empoderáveis. E disso vai depender o sucesso do Grêmio nesse... Fizeram um esforço? Fizeram. Realmente foi feito um esforço. Mas isso é garantia? Aquilo que o Dani falou, a maior folha é a garantia de título? Não. É a possibilidade. O time que... Certamente um time com uma pequena folha não vai disputar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro será vencido por um clube que tiver realmente um bom elenco, com boas peças de reposição, especialmente porque é um campeonato muito longo. Agora, chegou o ano do Grêmio querer ganhar o Campeonato Brasileiro. Chega desse negócio de querer ganhar a Copa do Brasil. E qual o campeonato que você quer ganhar, Dani Dubin? Eu quero ganhar todos que a gente entrar aqui. A começar pelo Campeonato Gaúcho, eu já falei para ti algumas vezes, eu tenho alguns senões a respeito dos estaduais. Acho que é um campeonato que precisa ser repensado. Acho que com o advento da Liga, que vai acontecer, vai ser o momento de repensar os estaduais, mas enquanto existir estaduais, o Inter precisa voltar a ganhar o nosso gauchão e nosso foco é 100% no gauchão. Depois nós vamos pensar nos outros títulos, mas nossa torcida merece que a gente consiga ganhar esse gauchão. Mas não é que não, mas dá licença, eu só quero fazer. Claro que eu quero que o Grêmio ganhe todos os títulos. O que eu quis dizer antes foi que o Grêmio não pode focar na Copa do Brasil e no primeiro jogo, como fez há dois anos atrás, escalar um time completamente desfigurado porque estava focado na Copa do Brasil. Isso é que não pode. Eu gostaria que o Grêmio tivesse como prioridade o campeonato brasileiro, claro, e que disputasse para vencer a Copa do Brasil, a Recopa, o gauchão, enfim, tudo o que tiver. Mas eu acho que chegou o momento do Grêmio focar no campeonato brasileiro.